Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai, DJ! Deixa eu ver o que a gente vai mexer. Assim quero a um café! Vem em mim, vem em mim! Vem em mim! Vai! 74.80! Assim, assim! Assim quero a um café! Vem, vire aí, me matei, vire aí e me matei E há nada, eu salvo, eu deixei, eu sinto eu sem ninguém Não eu tomei, eu somentei, eu lá em mim E no meu mundo cancê, só quero a outra que eu não quero E podia? Green for your dream Vamos lá. 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 Vamos lá.